O golfe mais respeitado e comentado por onde passa, está na área, está na área. Auto Mecânica Jacaré, orgulhosamente apresenta. A partir de agora, você vai conhecer o que é som de qualidade. O golfe do boi, edição dois mil e vinte e um. Toma, toma essa botada, catucada violenta, nessa fogueta, catucada violenta, nessa fogueta, toma, 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 toma. Sigam no Instagram, arroba golfe do boi. Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade só não vale ligar, Dizendo que tá com saudade, quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade só não vale ligar, Dizendo que tá com saudade, quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade só não vale ligar, Dizendo que tá com saudade, o golfe do boi. E esse é o Top CD, Golf do boi, edição dois mil e vinte e um. Cê tem meu WhatsApp, quando eu der vontade, sem sentir saudade, sem sentir carente, Por lembrar da gente, me chama que eu vou. Foi do sofá da sala, na revinha armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, Por na sua cama, a gente faz amor. Agora sim, um CD de qualidade, nas mãos de quem entende. Vai, DJ Iago Bala, aqui sim tem qualidade. O que toca no Brasil e no mundo, você ouve primeiro aqui. DJ Iago Bala, o fera do som automotivo. Apoio Loja Mundo Country, Cáceres, Mato Grosso. Bruno Marrone e Diego Vitorudo. Primeiramente, guarde suas almas, já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Agora é com vocês. Bruno Marrone. Vida, amor. Primeiramente, guarde suas almas, já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Obrigado, Diego Vitorio. Legend, Iago Bala. Aqui sim tem qualidade. Apoio Karaoke Eldorado. De São Matias, Bolívia. Pode rir, tá de boa. Que hoje ela não vem. Disse um amigo meu pra me tranquilizar. Cê tá precisando sair, precisando esquecer. Hoje é piscina e churrasco só traz o que cê for beber. Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir. E ela foi com o outro. E eu que não sou de levar sofrimento pra cá. Quando ela foi dar um beijo nele, a vício embaçou e eu não vi mais nada. Pulei na piscina, chorei disfarçado. Pulei na piscina, tão desesperado. Pulei na piscina, chorei disfarçado. Pulei na piscina, chorei disfarçado. Só pra ninguém ver os meus olhos molhados. Pulei na piscina, tão desesperado. Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado. Pulei na piscina, tão desesperado. Pulei na piscina, tão desesperado. E eu que não sou de levar sofrimento pra cá. Quando ela foi dar um beijo nele, a vício embaçou e eu não vi mais nada. Pulei na piscina, chorei disfarçado. Só pra ninguém ver os meus olhos molhados. Pulei na piscina, tão desesperado. Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado. Pulei, chorei disfarçado. Só pra ninguém ver os meus olhos molhados. Pulei na piscina, tão desesperado. Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado. Pulei na piscina, tão desesperado. Pulei na piscina, tão desesperado. Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado. Pra ver se esse amor mal me afogado. Oh, 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 oh. Eeeeeee. Mais uma qualidade. DJ Iago Bala. Apoio Mercês Serve Festa. Amorando no novo endereço. Fez amigo no seu novo emprego. Nem lembra mais de nós. Eu aqui nessa cidadezinha. Levando aquela mesma vidinha. Que você não aguentava mais. Foi buscar um futuro melhor. Deixou meu coração na pior. Se não achar nada bom por aí. Lembra de mim que eu tô aqui. Não tô sendo pra você ficar bem. Tudo de bom na sua vida. Mas se derrui, sinaliza. Tô torcendo pra você ficar bem. Mas qualquer coisa me avisa. Se derrui, melhor ainda. Tô torcendo pra você ficar bem. Esse é o Top CD. Golfe Dubói. Edição 2021. Tô torcendo pra você ficar bem. Te dorme, olhe. É o Top CD. O Top CD. Eu sei ficar bem, mas qualquer coisa me avisa, se derrui melhor ainda, tô torcendo pra você ficar bem, bem perdi da minha vida, mas se derrui sinaliza. Vou torcendo pra você ficar bem, bem perdi da minha vida, tô torcendo pra você ficar bem, bem perdi da minha vida, Vai cuidar da vida de você Sou eu que bebo aqui sozinho toda madrugada Ninguém sofre por mim, então ninguém pode falar Enquanto eu tiver dedo e celular Eu vou ligar Alô, razão da minha espirita Como é que faz pra voltar pra minha vida? É que a saudade tá doendo e quanto mais você recusa Eu vou sofrendo, alô, razão da minha espirita Como é que faz pra voltar pra minha vida? É que a saudade tá doendo e quanto mais você recusa Mais eu vou sofrendo Alô, razão da minha espirita É você e do outro lado Golfi do boy Fui eu que paquei meu celular Não precisa me ensinar a usar Deixa eu ligar pra minha ex Vai cuidar da vida de vocês Sou eu que bebo aqui sozinho toda madrugada Ninguém sofre por mim, então ninguém pode falar Enquanto eu tiver dedo e celular Eu vou ligar Alô, razão da minha espirita Como é que faz pra voltar pra minha vida? É que a saudade tá doendo e quanto mais você recusa Eu vou sofrendo, alô, razão da minha espirita Como é que faz pra voltar pra minha vida? Ai, 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 ai É que a saudade tá doendo e quanto mais você recusa Eu vou sofrendo, alô, razão da minha espirita Como é que faz pra voltar pra minha vida? Ai, 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 ai É que a saudade tá doendo e quanto mais você recusa Eu vou sofrendo, alô, razão da minha espirita Mais uma qualidade, legend Iago Bala É que a saudade tá doendo e quanto mais você recusa Eu vou sofrendo, alô, razão da minha espirita Mas eu vou sofrendo, alô, razão da minha espirita Mais uma qualidade, legend Iago Bala É que a saudade tá doendo e quanto mais você recusa Mas eu vou sofrendo Apoio Monster Audio Car A número 1 de Caceris Seu amor declarou a balada E na boca dos caras Ela só passeava Mas comigo ela tentou fazer o mesmo Só que a gente ultrapassou A linha do beijo A desapegada pegou No meu jeito de fazer amor A desapegada pegou No meu jeito de fazer amor Ela senta gostosinho Quica só pra mim Seu bumbum já declarou Fidelidade só pra mim Ela senta gostosinho Quica só pra mim Seu bumbum já declarou Fidelidade só pra mim Quem diria né Logo você Golfe Dubói Golfe Dubói Edição 2021 Eu acho tu por cima Tu por cima Eu por baixo O clima Tá ficando quente Algo sobrenatural Que acontece entre a gente Eu te avisei Tu não acreditou E se apaixonou Barco celular Junto com o Piaga A desapegada pegou No meu jeito de fazer amor A desapegada pegou No meu jeito de fazer amor Ela senta gostosinho Quica só pra mim Seu bumbum já declarou Fidelidade só pra mim Ela senta gostosinho Quica só pra mim Seu bumbum já declarou Fidelidade só pra mim Ela senta gostosinho Quica só pra mim Seu bumbum já declarou Fidelidade só pra mim Ela senta gostosinha, fica só pra mim Seu bumbum já deparou fidelidade só pra mim DJ Iago Pala, aqui sim tem qualidade Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de... Sigam no Instagram, arroba golfedoboy DJ Iago Pala, aqui sim tem qualidade Se eu tô com duas, eu tô contando um recado É pra chá, dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você DJ Iago Pala, aqui sim tem qualidade Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você DJ Iago Pala, aqui sim tem qualidade Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais DJ Iago Pala, aqui sim tem qualidade Se eu tô com duas, eu tô contando um recado É pra chá, dá um tempo Escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você DJ Iago Pala, aqui sim tem qualidade Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado DJ Iago Bala, aqui sim tem qualidade Este é o Top CD, Golf do Boy, edição 2021 DJ DN é um cara sem limite Os menino da quebrada anda muito violento Empinou a bunda no baile nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pó nervoso no abão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pó nervoso no abão dessa gostosa Só tá pó nervoso no abão dessa gostosa Pet marcha filando chutei o barraco Fingi que eu nasci hoje com histórica Panando, não пaca, apaga ri ela vem jogando Vem jogando Rabi ela vem jogando Toma, toma essa botada, catucada violenta Nessa fogueta, catucada violenta Nessa fogueta, catucada violenta Nessa fogueta, toma, toma, toma O DJ DN é um cara sem limite DJ DN no beat, acertou Os meninão da quebrada anda muito violento Empinou a Buda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pôneboso no abão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pôneboso no abão dessa gostosa Só tá pôneboso, só tá pôneboso Só tá pôneboso no abão dessa gostosa Pet, marcha, filando Chutei o barraco, fingi que eu nasci O jogo de cor histórica pra garria Ela vem jogando Vem jogando, rabia lá Vem jogando Vem jogando, rabia lá Vem jogando Vem jogando, rabia lá Vem jogando Toma, toma essa botada, catucada violenta BG Iago Bala, o fera do som automotivo Golfi do Boy A festa vai começar, todo mundo vai dançar, só as melhores, e não tem pra ninguém Se não aguenta, porque veio, sente só a pancada no peito Aê, todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né, DJ Douglas, vai, é ele de novo Eita, com a metralha dos baile, sou mandelão Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Apoio Táxi do Miguel, de San Matias, Bolívia Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando rave ou mandela, sei qual é tua intenção Mais carinha de safada, batendo popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Tch 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 t Eita, DJ Iago Pala, sinta a pressão sonora Monster Audio Car, a número 1 de Caceris Hoje tem bailão, é uma delas Sigam no Instagram, arroba golfe do boy O DJ do baile, ele quer sacanagem O MCRT, ele quer sacanagem O mano do baile, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles querem sacanagem Pode viver com a gatinha rebolando por vontade O DJ L, ele quer sacanagem O MCRT, ele quer sacanagem Pode viver com a mulher rebolando, vem com vontade Vem jogando com o pozão, joga até pegar com vontade Vem, 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 vem Vem, 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 Tem bailão, é mandela de verdade Convoquei todas malandras no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MCRT, ele quer sacanagem O mano do bar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles querem sacanagem Codifim vem com a gatinha rebolando por vontade O DJ L, ele quer sacanagem O MCRT, ele quer sacanagem Codifim vem com a mulher rebolando, vem com vontade Vem jogando popozão, joga PPK com vontade Vem, 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 vem Vem, 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 vem beaucoup Apoio, o problema é grave Sigam no Instagram Este é o Top CD Golf do Boy Edição 2021 Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de Patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonou Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Então vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Apoio seta veículos Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de Patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonou Uma noite você tem pra mostrar que me ama Então vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Uma noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Uma noite você tem pra mostrar que me ama Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma DJ, Iago Bala. Aqui sim tem qualidade. Golfito Boy. O GW tá com Antônio, sei que ela tá carente. Ela tá com a xerequinha, delicadamente. Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente. Ela tá com a xerequinha, delicadamente. Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente. Delicadamente, delicadamente. Apoio Automecânica Jacaré, alinhamento e balanceamento Jocando o profetão, DJ Mandrake, 100% original O GW tá com a Tony, sei que ela tá carente O GW tá com a Tony, sei que ela tá carente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e filhosa, delicadamente Pode vir bem com a piranha, sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o profetão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o profetão Embra asada de verde, embra asada de copão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o profetão Mais uma qualidade, DJ Iago Bala Tudo certinho Tudo certinho Vai, vai Alto ponto Alto ponto Alto ponto Alto ponto Golfe do boy Golfe do boy Edição dois mil e vinte e um Solta essa porra, vai Pica de, 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 p Fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão Fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão Bate o pezinho tremendo Bate o pezinho tremendo Fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão Fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão Fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão Fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão Fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão Fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão Fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão Fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão Fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão Fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão Fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão Fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão É só mete, 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 soca só que vá pu, 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 vá Vapo, 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 V Eldorado de São Matias, Bolívia Toma que toma, toma Porque ela é do caô, só quer só quer sucessagem Que ela é do caô, só quer só quer sucessagem Do caô, só quer só quer sucessagem Esse é o Top CD, Golf Dubai, edição 2021 Toma, 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 vai, 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 toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eita, a metralha dos gole, só mandelão Eita, é o DJ GV Vai se prepara pro toma, toma Toma que toma, que toma, que toma, que toma Toma, 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 toma Porque ela é do caô, só quer só quer sucessagem Do caô, só quer só quer sucessagem Toma que toma, toma, toma Eu sou de glock, roço nela, ela fica à vontade Toma que toma, toma, toma Eu sou de glock, roço nela, ela fica à vontade E um bloco e goce, eu faço nela e ela fica a vontade Toma, 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 vai, 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 toma, toma Mais uma qualidade, vai, DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo O DJ DN é um cara sem limite Os menino anda quebrada, anda muito violento Empinou a bundar no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá por eu buzuno, a bunda é só gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá por eu buzuno, a bunda é só gostosa Só tá por eu buzuno, só tá por eu buzuno Só tá por eu buzuno, a bunda é só gostosa Pete, marcha, filando Chutei o barraco, fingi que eu nasci O Gico histórico, apagar e ela vem jogando Vem soco no rabi e ela, 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 vem soco no O DJ DN é um cara sem limite Os meninaum da quebrada anda muito violento Empina a buda no baile nós ta batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá por eu buzo, no abão dessa gostosa Mais uma qualidade, DJ Iago Bala. Fogueta capucada é violeta, itam standards. Tô testão, foda vela, itam standards. É drogas, certo, calma. Hã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã. De costume pras favelas, pô! Solta... E na caquita to pronto... E seco de almo... Apoio Taxi do Miguel de San Matias, Bolívia Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Eu já tô estressado, não aguento ficar em casa Cadê as puta? Cadê a farra? Já tô com saudade de voltar louco pra casa Cadê as puta? Cadê a farra? Já tô com saudade de voltar louco pra casa Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Ah, que pena, ah, que pena Tava cheio de buceta e apareceu a quarentena Ah, que pena, ah, que pena Tava cheio de buceta e apareceu a quarentena, pô Cê tá na PQP, mas mala pica depois segue frente Cê tá na PQP, mas mala pica depois segue frente Cê tá na PQP, mas mala pica depois segue frente Cê tá na PQP, mas mala pica depois segue frente Golfi Dubai Edição 2021 O D.H. tá tocando e cê pro delão E cê pro delão Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Eu já tô estressado, não aguento ficar em casa Cadê as putas? Cadê a farra? Já tô com saudade de voltar louco pra casa Cadê as putas? Cadê a farra? Já tô com saudade de voltar louco pra casa Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Ah, que pena, ah, que pena Tava cheio de buceta e apareceu a quarentena Ah, que pena, ah, que pena Tava cheio de buceta e apareceu a quarentena, pô Legend Iago Bala, aqui sim tem qualidade Apoio Monster Audio Car, a número 1 de Cáceres Ela pediu pra me botar e o leve botou Ela pediu pra me socar e o leve estupou Ela pediu pra me dar tapa no popô, tapa no popô Aê, cê pediu, cê vai tomar, hein Essa botada, botada, muito forte no popô Essa botada, botada, muito forte no popô Eu tá cheirinho Ela pediu pra me botar e o leve botou Ela pediu pra me socar e o leve estupou Ela pediu pra me dar tapa no popô, tapa no popô Sigam no Instagram, arroba Golfe do Boy Aê, cê pediu pra me dar tapa no popô Essa botada, botada, muito forte no popô Essa botada, botada, muito forte no popô Essa botada, aê, cê pediu, cê pediu É o Pachari Mais uma qualidade, DJ Iago Bala Apoio, o problema é grave Sigam no Instagram Música Ela passou na minha rua Este é o Top CD Golf do Boy Edição 2021 Música 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 BG Iago Bala Aqui sim tem qualidade Música Música É o Leleto né fi Tô passando com som alto na rua da sua casa Prêmio em sua porta Apoio em seta veículos Raves importantes para todas da quebrada Fica em casa Chacoalhando a raba Chacoalhando a raba Bum, bum da chacoalha Golfe Dubai É o Leleto da FI Tô passando com som alto na rua da sua casa Prêmio em sua porta e sua mãe fica bolada Raves importantes para todas da quebrada Fica em casa, chacoalhando a raba Chacoalhando a raba Chacoalhando a raba Chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando a raba Chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando a raba Pum-pum da chacoalha Mais uma qualidade by DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo. Apoio Automecânica Jacaré, alinhamento e balanceamento. 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 Mais uma qualidade by DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo.